Ventos ciclónicos e chuvas fortes devastaram vários campos agrícolas no centro da Polónia. A maioria dos agricultores não tem seguro e agora espera ajuda do Estado. É o caso dos produtores de morangos em Komarov. A intensidade da chuva está a aumentar o caudal do rio Vístola, que pode colocar em perigo pessoas a transbordar do seu leito.